Após uma abordagem ontem em nossa cidade, foi detido João Paulo Geraldo, de 28 anos. O tenente do serviço reservado da Polícia Militar, P2, traz as informações. Os policiais militares, durante a madrugada, fazendo patrulhamento, policiamento ostensivo, visando coibir os atos criminosos, se depararam ali na rua Miguel Lioja, próximo ao posto de Yamada, com um veículo Ford Festa, com três indivíduos dentro, coisa bastante incomum. E resolveram fazer a abordagem, ao checar o nome das pessoas, dos indivíduos, constataram que um deles, o senhor João Paulo Geraldo, constava com mandado de prisão em aberto, pela comarca de Cambé. Esse indivíduo, o João Paulo Geraldo, de 28 anos, ele não é aqui da cidade de Rolândia, né? Não, negativo. Ele é, segundo ele próprio, pertencente a um movimento de um assentamento sem terra, lá da cidade de Centenário do Sul. Correto. Então, pesava contra ele um roubo na cidade de Cambé. Isso, de acordo com as informações do sistema eletrônico ali, né? O mandado de prisão ali, pelo crime de artigo 157, roubo aí na comarca de Cambé. Quer dizer, essa prisão acabou acontecendo uma eventualidade, né? Já que a polícia foi para checar a situação do veículo e acabou se deparando com o indivíduo. Ah, claro, né? A polícia militar, o principal foco dela é o patrulhamento ostensivo, preventivo, fardado, né? Ou seja, nós aí, durante o serviço, temos aí o dever também de abordar, né? Qualquer situação suspeita, a gente aborda, verifica o veículo, verifica a pessoa, checa, né? Puxa para ver se não tem mandado de prisão em aberto e constata. E um bom trabalho da equipe aí que, numa dessas ações, ele conseguiu pegar e constatar que ele estava com mandado de prisão em aberto e cumpriu ali o dever institucional e encaminhou a indivíduo da delegacia de polícia. Quer dizer, tem muitos motoristas que não gostam de ser abordados, mas está aí a importância da abordagem policial porque chegaram até um indivíduo que tinha mandado de prisão. Ah, claro, com certeza. Isso aí é um dos poderes de polícia, né? É abordar e averiguar, né? Uma situação dessa aí, por volta de uma hora da manhã, meia-noite, 50, uma hora, é incomum você ver três indivíduos parados em frente a um posto, né? Então, é um ato preventivo da polícia militar, né? E também, lógico, da polícia civil que também tem esse poder de polícia, né? Qualquer autoridade policial deve, né? Uma situação dessa de suspeição, abordar e fazer a verificação. Obrigado. Obrigado.